Música Olha o tatuzão aí, ó Você tá doido, migão? Feito de lata, velho, da hora, hein? Show de bola Caraca, a galera tomando banho no rio quase seco Tá nem aí, filho Eles querem matar o calor Música Música Rapaz, olha a largura Dessa BR aqui, galera E é uma ruta nacional Ruta nacional 9 Meu amigo, é da largura de uma ciclofaixa Agora pensa no perigo quando vem um carro de lá pra cá Não dá 3 metros de largura não Amigão, quem tá em São Salvador de Ruhu e é nóis, viu? E quem já passou aqui foi ela Primeira viagem longa aí, ó Deserto do Atacama Quem passou por cá foi Judite No ano de 2019 Ó, chega até a minha repil, velho Você tá doido? Eu lembro como se fosse hoje Vou ver se eu acho algum dos adesivos que eu colei aqui em 2019 Quando eu passei por aqui Bora que bora, bora que bora, meu povo Tamo chegando Tamo chegando em Laquiaca 284 km Provavelmente a gente vai parar pra dormir Chegar lá só amanhã Nós tamo muito cansado Hoje foi muito hippie, velho Muito hippie, muita lama, ó Todo sujo Tamo chegando, tamo chegando Você tá doido? Bora que bora Tamo chegando aqui, moçada Tamo chegando aqui na cidade de Purmamarca, na Argentina Depois de cortar todo o país Estamos quase no nosso ponto final Ponto final da meta, né? Porque o ponto final da viagem é só em casa, se Deus quiser A nossa meta era até Laquiaca Cortar toda a Argentina desde Ushuaia Você tá doido, amigão? Tá arrepiando até os cabelos da cabeça aqui, viu? Passei aqui em 2019 Em busca do deserto do Atacama Já já tamo ir por Mamarca Vamos dormir por lá hoje Provavelmente no mesmo campo em que eu dormi da outra vez Lá tem o campo e tem o hostel que a gente dormiu, né? Mas o Ed ronca pra caramba Aí não dá pra dormir em quarto, não Melhor dormir na barraca mesmo Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Isso é só fogo de palha Qualquer boca apaga Bora que bora Bora Uhul Ó, que visão Tamo chegando, galera 3.7km aqui pra cidade de Purmamarca Argentina Cê tá doido, irmão? A placa tá ali atrás, mas A última vez que eu passei tava aqui, ó Não dá nem pra tirar uma foto de tanto adesivo que a gente cola Isso aí é falta de respeito Fazer o que, né? Mãe liga, céu Tirar uma foto aqui, hein? Que da última vez que eu passei eu não tirei essa foto, meu patrão Aí os caras pegam e enchem a placa de adesivo Não dá nem pra ver o nome direito, ó Já voltamos aí, moçada Cê tá doido, mano? Cê tá doido, mano? 2019 eu tava aqui, cara Tô emocionado, véi Já volto, já volto Isso aí, galera Momento registrado aqui Que em 2019 eu não tinha registrado esse grande momento Cidade de Purmamarca É pertinho aqui, 4km Acho que não dá nem isso Tinha que registrar esse momento aí, véi Cê tá doido É... Agradeço a Deus por poder... Ó, 257 até o passe de Rama Que é a fronteira da Argentina com Chile Infelizmente, tava falando pro Ed ali Acho que dá menos de 800km Daqui na mão do deserto Mas como tá muita burocracia Nem adianta, né? Aí, daqui nós vamos cumprir lá a nossa meta Que é chegar em Laquiaca E depois a gente vê aí qual que vai ser os planos Segunda vez que a Judite pisa nesse solo Que... Ou melhor, roda nesse solo, né? Aí, galera Na última vez que eu passei aqui Isso aqui era só areia, fi Era só terrão Tá qualificada agora a cidade, hein? Tá dois anos atrás Dois, três anos, né? Dezenove, vinte e vinte e vinte e dois Eu parei aqui, Marruguido Aí Há dois anos atrás eu parei aqui, ó Nesse mesmo lugarzinho Nós paramos, ficamos procurando casa de câmbio aqui Só que isso aqui era só terra, mano Não tinha esse calçamento aqui, tá ligado? Vamos ver se eu ainda lembro onde era o camping Tem um camping por aqui Agora eu não sei se eu lembro onde é As ruazinhas Aqui o camping aqui, ó Caraca, moleque Estive aqui em 2019 É aqui mesmo É esse mesmo Tinha umas tendas aqui, ó Tinha tipo uma cobertura aqui Nós montamos a barraca nossa bem aqui, assim, ó Caraca, mano Que doideira, véi E tem o hostel ali Que nós dormimos também Ah, aqui ficou mais barato É o que muda, velho Andar Farmáciazinha que eu vim aqui, galera A casa é contra a mano? Não Pode? Estou procurando um hostel que quer dormir outra vez Sim Agora a casa, até o final a casa é a entrada Essa casa Se quiser seguir a bola dessa casa A gente vai para você Sim Muito graças Agora para achar esse hostel Vamos dar a volta assim, ó Top a cidade aqui, viu Ó, bebê Você tem que estimar E as ruas tudo fechadas Já justamente chegou para ajudar Humberto Virrana Aldo Pobre coitado Por uma marca, meu povo Cidade de por uma marca Tentando achar aqui o hostel que eu dormi da outra vez Só que as ruas tudo cheio de corrente, mano É performance Dei Pobre Tentandoriters Lau Tentando Tentando Você Tentando